TV Artilheiro Sim, acho que é mais um jogo difícil Como qualquer outro Time que se encontra na zona de rebaixamento Joga para sair da zona do rebaixamento Então não vai ser fácil A gente vai jogar fora de casa E a gente nunca espera que o jogo seja fácil Muito pelo contrário A gente está jogando um campeonato de Série A E a gente sabe que independente da situação que as equipes se encontram Dentro da competição, todo jogo é muito difícil Felipe, pode se basear em estatística Que o Fortaleza venceu o CSA em 2001 De lá para cá com esse jogo Foram 10 jogos, apenas essa vitória e 7 empates Como é que dá para fazer uma análise A respeito desse próximo jogo Se isso aí é mais uma motivação para vocês? Acho que estatísticas, tabus São feitos para serem quebrados Não acho muito coerente a gente levar isso muito a sério Porque se estatísticas e tabus prevalecessem Não teria graça a competição Todo mundo já saberia o resultado final Mas dentro desses tabus que existem por aí Eu acho que é legal você estar quebrando eles Principalmente quando eles não são favoráveis a você Como é que o grupo está visando a reabilitação Vencer e quebrar esse tabu? Ou para dar uma motivação maior ainda Para saber que melhorar o astral do torcedor? Torcedor é movido a vitórias A gente ganhou uma, duas partidas e estava todo mundo bem E não estava todo mundo bem E agora a gente perdeu duas partidas também e não está todo mundo ruim Muito pelo contrário, o futebol é assim A gente se encontra dentro de uma competição muito difícil E a gente sabe da nossa realidade dentro da competição E a gente sabia que momentos bons e momentos ruins aconteceriam E a gente está passando por um momento de duas derrotas Mas a gente sabe que só depende da gente para a gente poder reverter essa situação E seria interessante, Filipe, um jogo em casa O ideal é jogar fora, sair um pouco da cobrança que existe Da imprensa, da torcida Ou seria interessante uma recuperação dentro de casa? Acho que recuperação é boa em qualquer situação Acho que dentro e fora de casa A gente se cobra bastante por essa reação Por saber que a gente vem de duas derrotas E isso acaba pesando um pouco mais E a cobrança acaba aumentando de tamanho por conta disso Como eu falei, quando a gente ganhou uma ou duas partidas Não tinha cobrança para ganhar terceiro ou quarta A gente sabe que a nossa responsabilidade é entrar dentro de campo E brigar para ganhar todos os jogos Só que como eu falei Do outro lado sempre tem 11 jogadores também querendo a vitória E o campeonato se torna bom e competitivo por conta disso Então, dentro da nossa realidade E do que a gente vem trabalhando A gente está se preparando da melhor maneira possível Para que segunda-feira a gente possa fazer uma grande partida E buscar, sim, um grande resultado fora de casa E o CSA tem uma situação desesperadora Isso torna o adversário ainda mais perigoso Ou indiferentemente disso O perigo existe em qualquer partida? Em qualquer partida O time que se encontra na zona do rebaixamento Quer sair dela a todo momento Em todos os jogos E jogando em casa eles vão vir com força total Diante da torcida deles Diante dos tabus que foram citados também Que eu nem sei Desde 2001 ele falou Não vou recordar nunca isso Então, como eu falei É um jogo muito difícil Se fosse em casa também seria difícil Encontrar um time na zona do rebaixamento Isso incomoda qualquer equipe E a gente pelas duas derrotas Também se sente muito incomodado A gente quer reverter a sua situação A gente quer pontuar A gente quer ganhar os jogos Mas, como eu falei Futebol, você não tem uma exatidão no futebol É bom por conta disso Por causa dessa competitividade Desse alto nível E de você nunca saber Quando você vai ganhar Ou quando você vai perder Você falou em relação às cobranças Felipe E elas recaíram um pouco mais Nos últimos dias Para cima da defesa Por conta dos gols Que continuam no jogo de Jogos Fortaleza só não sofreu gol Até aqui esse ano Contra o Abaí na Série A Já tomou 20 gols E vai enfrentar o pior ataque do campeonato Um time que só marcou 3 vezes Qual é o tipo de perigo Que uma partida dessa Pode trazer para o Fortaleza Sendo fora de casa Sendo com o vice na terra Sendo para um time Que marcou tão pouco Acho que por etapas Vou responder por etapas A sua pergunta Eu acho que Quando a gente ganhou os jogos Tomando gol Não foi visto Com essa cobrança Que está sendo vista agora De estar tomando gol sempre A gente é Fortaleza A gente está esperando Um campeonato de Série A E a gente sabe Da dificuldade que é Passar um jogo E tomar gol Isso é normal Isso é natural Dentro da competição Então quando você ganha E tomar gol Ninguém fala nada Quando você perde E tomar gol Parece que o tomar gol É uma coisa de outro mundo E não é E como você falou É um jogo muito difícil Diante da equipe do CSA Que não existe Pior ataque Melhor defesa A melhor defesa Sempre toma gol também E o pior ataque Sempre faz gol também Independente do jogo E como você falou É o pior ataque Mas ninguém sabe O que vai acontecer Na partida De repente Uma partida que pode ser Goleada para qualquer Uma das equipes A gente pode ser goleado Como a gente pode golear também Como pode ficar 0x0 Então não dá Para ter uma resposta exata Adiante de uma coisa Que ainda não aconteceu São números São estatísticas A gente tem que respeitar isso Tanto é que a gente Se prepara muito bem Na semana Com os trabalhos E principalmente A parte também Teórica que a gente fala Que é a nossa análise De desempenho Que a gente tem os vídeos E tudo mais Da equipe adversário Que isso ajuda bastante também Então é se preparar Da melhor maneira possível Porque como eu falei A gente não sabe O que vai acontecer Dentro da partida Tem os árbitros Tem o VAR também Que normalmente costumam Sempre favorecer Desfavorecer Algumas equipes Dentro de alguns jogos Fora de casa Favorecer Ser um pouco mais caseiro Que isso também A gente não controla Então são situações Que não tem como A gente controlar Nem como a gente Ter uma definição exata Muito pelo contrário A gente tem que se preparar Para tudo e para todos E saber que a gente Vai enfrentar um grande adversário Independente da situação De eles na competição Mas que a gente tem Total possibilidade De chegar lá também E voltar a vencer Filipe, boa noite Boa noite Você tem dois filhos São gêmeos Sim Você tem uma característica De ser muito frio em campo Em relação ao pai e filho Você tem um coração mole assim? Acho que o pai Que não tiver um coração mole Com o filho não é pai E nesse domingo Como é que vocês vão se encontrar? Ou até alguma coisa? Acho que a gente treina e viaja, né? Não sei se vai ser possível Entendeu? Mas A gente vai ter bastante tempo Para aproveitar sim Obrigado Nada Filipe Alves Em relação à boa parada Você ainda fala que Segundo gol Quando No último jogo Sempre é conversado Isso é um perigo realmente Que acontece Essa forma alçada na área E tem que ter um pessoal Especial no outro time? Sim Sim, acho que Todo gol que a gente toma É porque aconteceu Algum tipo de erro Coletivo, individual É um conjunto de erros Para poder resultar no gol E bola parada Às vezes é um detalhe De posicionamento Ou de tempo de bola Ou de leitura da jogada Todo time tem sempre Um bom batedor De bola Uma bola um pouco mais rápida Uma bola um pouco mais viajada E como eu falei Dentro do calor do jogo Ali às vezes você não consegue Ter essa definição 100% É uma coisa muito rápida Que acontece E tomar gol é sempre ruim Sempre ruim Porque fica esse questionamento Pô, daria para fazer algo diferente Daria para ter posicionado diferente A gente sempre fica com essa sensação Quando leva-se um gol Então acho que é isso Eu acho que quando tem essa situação A gente tem que se preocupar com a nossa equipe Procurar fazer 100% Aquilo que a gente treina E acredita que seja o melhor Para a nossa equipe Porque a gente acaba fortalecendo Aquilo que a gente tem de melhor E aí a gente tira um pouco O foco do adversário Por não ter tantas informações Então focar um pouco mais Na nossa equipe Porque a gente sabe Quando a gente faz os 90 minutos Bem concentradinho Aquilo que a gente tem como entendimento Do que o Rogério passa para a gente A gente sempre consegue fazer grandes duelos Natural nunca pode ser Você perder na vida Claro que incomoda E ninguém gosta de perder E a gente muito menos Mas dentro de um campeonato De 38 partidas Não tem como você não perder E quando você perde Em seguidas Uma ou duas partidas Acaba incomodando um pouco mais Mas não é algo natural Como a gente falou A gente sempre liga um alerta Quando acontecem as derrotas E a gente está com esse alerta ligado Isso também não quer dizer Que a gente vai ganhar Ou empatar a próxima partida Como eu falei É uma coisa que ninguém controla Que a gente só vai saber Depois de segunda-feira Mas que o alerta está ligado sim E como eu falei A gente está se preparando Da melhor maneira possível Porque a gente sabe Das dificuldades que a gente vai ter lá E apesar de tudo isso Dificuldade, cobrança Você tem sido um jogador Que tem sido na unidade Tanto por parte da torcida Como por parte da imprensa Felipe Alves é um título absoluto Como é que você encara Esse momento de ser unido Hoje no Fortaleza Que não tem sido ativo Até se especulado Que o São Paulo Tem interesse no seu futebol Cara, eu fico feliz Porque o goleiro Sempre é um pouco mais delicado Porque o goleiro Só acaba jogando um E ter sequência de jogo Faz toda a diferença Para a gente Que atua numa posição Às vezes um pouco injusta A gente acaba fazendo Os bons jogos E às vezes no finalzinho Acaba tomando um gol E acaba perdendo a partida E daí o bom jogo Que você fez Acaba passando em branco Por conta das pessoas Olharem o resultado Então quando o assunto É goleiro É sempre um pouco mais delicado É difícil uma pessoa Que tenha um entendimento Direcionado totalmente Para o goleiro Que acompanha A semana de trabalho De goleiro As pessoas vêm aí Acompanham o treinamento Todas as semanas Mas ninguém foca No treinamento de goleiro Não sei se é mais ou menos Importante para vocês Mas assim É uma coisa que Ela é muito rica Em detalhes Em aspectos A serem melhorados E as pessoas Não dão tanto valor assim Só apontam os erros Quando acontecem E vida que segue Mas eu fico feliz Estou vivendo um grande momento aqui Talvez um dos melhores Da minha carreira Estou muito feliz E espero continuar Jogando, jogando bem Ajudando Independente do ganhar Ou do perder Eu acho que Por trás de um atleta Tem um ser humano E acho que Eu me identifico muito bem aqui Com tudo e com todos E quem me conhece Por trás do goleiro Felipe Alves Sabe disso Então eu estou muito tranquilo Em relação a isso Ok? Valeu Valeu Obrigado TV Artilheiro